1ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo, por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho. Tomando partido de um contra outro e a não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? O que tens que não tenhas recebido? Mas, se recebestes tudo o que tens, por que então te glorias, como se não o tivesses recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes, sem nós já começastes a reinar. Oxalá estivésseis mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou, a nós apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Tornamos-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Nós somos os tolos por causa de Cristo. Vós, porém, os sábios, nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos. Vós, os fortes. Vós sois tratados com toda estima e atenção, e nós, com todo desprezo. Até a presente hora, padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Fatigamos-nos, trabalhando com as nossas mãos, somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos. Tornamos-nos como que o lixo do mundo, a escória do universo, até o presente. Escrevo-vos tudo isto, não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivésseis dez mil educadores na vida em Cristo, não tendes muitos pais. Pois fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Palavra do Senhor Paulo desenvolve o discurso sobre a verdadeira identidade dos ministros de Cristo e dos administradores dos mistérios de Deus. Os apóstolos, em primeiro lugar, estão ligados aos fiéis irmãos. Por isso, não podem avançar sozinhos e, muito menos, chegar à meta sem eles. Paulo sente-se ligado aos seus fiéis porque, como eles, sabe que foi salvo pela graça de Cristo. Por outro lado, não quer chegar à meta sem eles. A expressão, reinar convosco, exprime claramente o seu desejo de partilhar com todos a alegria da salvação. Os apóstolos são condenados à morte, como Cristo, depois de Cristo. É o que espera Paulo, desde que encontrou a Cristo no caminho de Damasco. Desde então, sabe que não há outro caminho senão o da cruz, outra perspectiva senão a do Calvário. Os apóstolos também se sentem pais em relação aos fiéis que consideram filhos muito queridos. Trata-se de uma paternidade espiritual, não menos comprometedora que a paternidade física. É uma paternidade sem fronteiras. É essa a experiência de Paulo. Música 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 Música